Olá pessoal, eu sou o Valmina Cimento e esse é meu canal aqui no YouTube. E hoje nós vamos refutar três supostos versículos anti-intelectuais. Você já deve ter ouvido em pregações, em sinos, até mesmo em contatos casuais com irmãozinhos ou irmãzinhas da igreja. Ou até mesmo, muitas vezes não, até pessoas que são mais entendidas, mais versadas, pregadores, cantores, enfim. Então, pessoas que extraem versículos e passagens isoladas da Bíblia que supostamente Estaria contrariando o estudo sistematizado, o estudo da filosofia, o estudo da teologia, enfim. O estudo de maneira geral, porque segundo eles, esse tipo de estudo levaria o cristão a esmorecer na fé, esprear na fé, desviar, enfim, várias outras coisas. E hoje nós vamos refutar três versículos que são os mais frequentemente citados, utilizados, pregados, enfim. Várias coisas. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. Mais especialmente a parte final do versículo que diz assim Porque a letra mata e o espírito vive e fica. Bom, esse é um clássico do anti-intelectualismo. Muito comumente ele é citado por pessoas, inclusive eu já vi eventos de igreja que realizou atividades fundamentadas nesse versículo para chancelar uma espécie de desprezo à vida do intelecto ou chancelando aí uma espécie de anti-intelectualidade. Essas pessoas entendem que a palavra letra nesse texto bíblico se refira a conhecimento, a estudo, a erudição. E por isso, segundo elas, essa letra do conhecimento traria a morte espiritual de todos aqueles que se aprofundam nesse tipo de conhecimento. Obviamente que não é esse o sentido básico e original do texto. Não precisa de nenhum estudo aprofundado e exegético para entender aqui o significado dessa expressão do apóstolo Paulo. Nessa passagem o apóstolo Paulo está se referindo à letra da lei do Antigo Testamento e não ao saber filosófico ou ao saber científico. O contexto dessa afirmação do apóstolo Paulo é um contexto em que ele está fazendo uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse fato também vai ser verificado nas próximas palavras do apóstolo Paulo, quando no versículo 7 ele diz assim, Veja que o apóstolo Paulo está fazendo um contraste aqui, o ministério da morte do Antigo Testamento e o ministério da vida do Novo Testamento. Ele está fazendo um contraste entre o ministério da justiça em Cristo no Novo Testamento. Aqui é importante entender que essa palavra letra refere-se à lei, ao código escrito do Antigo Testamento. Mas isso não significa que a lei dada por Deus em si fosse mortífera ou trouxesse por si só a condenação das pessoas. Até porque Paulo, em outra passagem, ele vai dizer que a lei é boa, a lei é justa. Essa lei foi dada por Deus, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. O que o apóstolo Paulo está destacando aqui é que essa lei é uma lei exterior ao ser humano. E ela, por si só, não pode promover um bem espiritual. Ela é importante para mostrar o erro, apresentar o padrão de justiça de Deus, mas ela por si só não traz a vida espiritual. E daí o apóstolo Paulo vai fazer esse contraste para dizer que essa lei promove morte, mas quem vivifica é o Espírito de Deus. E, portanto, ele vai vaticinar, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Um segundo verso anti-intelectual muitas vezes citado é Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim Cuidado que ninguém vos venha a enrandar com as suas filosofias e vãs sutilezas. Segundo essas pessoas, a filosofia ou o estudo filosófico é incompatível com a fé cristã. Mas será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse verso bíblico? Obviamente que o apóstolo Paulo aqui não estava considerando a ideia de filosofia tal qual nós compreendemos na atualidade como algo que fosse hostil à vida cristã ou à espiritualidade cristã. Paulo não estava desfazendo, Paulo não estava desconsiderando, Paulo não estava criticando o estudo filosófico. Não era esse o sentido básico da expressão aqui do apóstolo Paulo. Paulo simplesmente estava criticando um tipo específico de filosofia que estava sendo utilizado e introduzido dentro do pensamento cristão. Era uma parte da filosofia grega que estava se unindo com o gnosticismo. E esse tipo de pensamento realmente é nocivo, e era nocivo naquela época, à fé cristã. Porque desconsiderava as verdades centrais do pensamento cristão. Esse tipo de filosofia, que estava sendo defendido por várias pessoas, gerava um tipo de misticismo especulativo. Em outras palavras, o que o apóstolo está questionando aqui é a mera especulação filosófica. Não a filosofia em si. Porque a filosofia em si, ela tem um propósito de buscar, fazer questionamentos, é claro, mas promover a busca da sabedoria, a reflexão cada vez mais aprofundada sobre vários temas, sobre a condição humana, sobre a sociedade, sobre a própria ideia de sabedoria. Enfim, a filosofia tem um aspecto muito importante que contribui com a sociedade. Paulo tinha em mente esse tipo de filosofia grega, que desconsiderava as verdades centrais da fé cristã, que tinham impacto diretamente nas doutrinas de Deus, da criação, da natureza humana, da história, da redenção. Todos esses aspectos essenciais do pensamento cristão, estavam sendo remodelados à luz desse gnosticismo, ou à luz dessa filosofia que era, aí sim, nociva à fé cristã. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, em várias oportunidades, ele fez uso da boa filosofia. Ou seja, Paulo era um homem erudito, era um culto, havia estudado aos pés de Gamaliel, e certamente um homem de profunda riqueza intelectual, cultural, e que tinha uma grande profundidade argumentativa a partir, inclusive, de estudos filosóficos. E ele fez uso, muitas vezes, desses estudos filosóficos que ele possuía, exatamente para apresentar o evangelho de um modo que as pessoas pudessem compreender, conhecer e aceitar. Veja que em Atos dos Apóstolos, principalmente ali no capítulo 17, quando ele está em Atenas, o berço da filosofia clássica, em diversos diálogos, quando ele é questionado acerca da fé cristã, ele faz citações de pensadores, de filósofos e de poetas gregos, conclamando essas pessoas ao arrependimento. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia utilizar de maneira adequada a filosofia, os estudos filosóficos que ele tinha aprendido até então, para anunciar o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo sabia discernir muito bem a boa filosofia da má filosofia. A filosofia que glorifica a Deus, da filosofia que não glorifica a Deus, mas que simplesmente glorifica o homem. Então é nesse sentido que nós precisamos compreender aqui, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, Esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento que não conduz à glorificação do Senhor, realmente esse tipo de pensamento deve ser refutado. E o terceiro versículo anti-intelectual está em Mateus 11, 25, que diz assim, Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. As pessoas se valem desse versículo para dizer que Deus aqui está contestando as pessoas que são instruídas intelectualmente, os sábios da presente época, da época de Jesus e da presente era. E que por isso não seria desejável, não seria necessário que o cristão entrasse nessa categoria dos sábios. Ou seja, porque esse tipo de sabedoria não está de acordo com a vontade de Deus. É bem verdade que quando nós compreendemos aqui o sentido dessa palavra sábios, ela significa aquele que tem uma instrução avançada, é o erudito, aquele que tem treinamento acadêmico, é aquele que é habilidoso em termos de estudo, é aquele que tem uma inteligência avançada. No entanto, essa palavra deve ser compreendida à luz de todo o Novo Testamento e à luz daquilo que o próprio Senhor Jesus estava querendo repassar aos seus discípulos naquele contexto. Pois as Escrituras fazem uma grande distinção, uma clara distinção entre a boa sabedoria e a má sabedoria, entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, como diz Tiago na sua carta. Nesse sentido, Jesus não está condenando aqui todos os sábios. Ele está condenando um tipo de sabedoria que é nociva à fé cristã e que não honra ao Evangelho. Ele está falando daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Jesus está condenando aqueles que se valem de uma sabedoria terrena. Aliás, quando a Bíblia diz lá em Lucas que Jesus crescia em sabedoria, a Bíblia utiliza uma expressão grega que é Sofia, ou seja, dando a ideia desse conhecimento que Jesus estava adquirindo. Portanto, a sabedoria que ele estava adquirindo era, obviamente, uma sabedoria boa, de acordo com a vontade de Deus. Jesus, em determinada ocasião, inclusive, ordena ou ensina aos seus discípulos a serem astutos como a serpente, no sentido de terem discernimento, de terem inteligência para tomarem algumas decisões na vida. O próprio Jesus é a representação máxima dessa sabedoria, a sabedoria divina, obviamente. O apóstolo João apresenta, no início do seu Evangelho, Jesus como sendo o Logos, a palavra que é a expressão grega naquele contexto para identificar aquele que é a razão última de todas as coisas, o princípio ordenador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à comunidade de Corinto, ele diz lá no capítulo 1, versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Jesus aqui não está questionando a busca pela sabedoria. Jesus não está questionando os sábios de maneira geral. Ele está questionando os sábios aos seus próprios olhos. Ele está questionando o sábio que se vale dar sabedoria de maneira arrogante, que sobrepuja as demais pessoas. Ele está questionando a sabedoria que conduz à morte, que conduz à mentira, que conduz à corrupção. Não todo tipo de sabedoria. Com isso, nós chegamos à conclusão que esses três versos supostamente anti-intelectuais são versos que não condizem com aquilo que muitas vezes as pessoas querem defender ou querem apresentar. Esses versos simplesmente estão apresentando críticas específicas a formas específicas de compreender o reino de Deus. Portanto, fica aí o nosso alerta e que você tenha compreendido bem acerca desse assunto. Uma ressalva final acerca desse assunto. Quando nós questionamos que esses versos não são anti-intelectuais, significa dizer que a busca pela boa intelectualidade, pelo crescimento intelectual, faz parte da vida cristã. O apóstolo Pedro termina a sua segunda carta dizendo para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, ao olharmos a Bíblia, nós não vamos encontrar versículos que são anti-intelectuais ou que chancelam um desprezo pela mente ou pelos estudos. Ao mesmo tempo, nós não queremos, com isso, dizer que a vida cristã se resume à intelectualidade e à racionalidade. Não é isso. Essas dimensões são muito importantes na vida cristã. Nós precisamos saber desenvolver uma vida da mente que honre ao Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, precisamos compreender que existem outras esferas da vida cristã que têm uma grande importância, se não maior importância que esse elemento, que é a vida devocional, que é a vida da experiência, que é o relacionamento direto entre o homem e Deus. O que nós precisamos entender é que a intelectualidade cristã sempre se submete ao Senhorio de Cristo e sempre deve se humilhar frente à potente mão e vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida e nos vemos no próximo vídeo.